Olá, hoje uma presença especial aqui no Bate Bola comigo, Rodrigo Viana. Ele, Roberto Dinamite, que eu vi numa entrevista recente dizendo que ganhou o apelido de Dinamite no primeiro jogo dele como profissional. Ô Roberto, muito obrigado por estar aqui. Foi isso mesmo, no primeiro jogo como profissional ou como amador ainda? Eu vi no outro domingo. Não, já foi como profissional, cara. Não, profissional. Eu era, até ali eu era júnior, né, júnior, né, que é agora. Porque eu estava nas categorias de base e fui levado para o profissional, fiquei no banco e no jogo do brasileiro, e entrei no segundo tempo desse jogo contra o Inter. E aí, nesse jogo, eu fiz um gol com chute forte fora da área e o Jornal dos Esportes apareceu. Colocou na primeira página, assim, né, o garoto, em raza, está com 17 anos, e o chute forte, o garoto Dinamite explode no Maracanã. O garoto Dinamite explodiu no Maracanã, um negócio assim. E aí, começou isso aí, mas eu voltei para o Júnior, depois entrava num jogo, no outro, profissional, porque eu joguei dois anos na categoria de base, em 71, 72, aí depois que eu, em 73, já também entrando. E aí, em 74, que eu fui ser realmente titular do time do Vasco, foi a primeira conquista do Campeonato Brasileiro, e quando eu fui artilheiro, pela primeira vez, né? Maior artilheiro dos brasileiros até hoje, né, Roberto? Eu estava vendo, do Maracanã também você é o maior artilheiro? São Januário você é, né? No Maracanã, não, né? É o Zico. Não, o Maracanã é o Zico, né? O Flamengo jogava no Maracanã, né? Eu sou o segundo. Ele é o maior do Maracanã, mas eu sou o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro do Campeonato Carioca, o maior artilheiro da história do Vasco, e eu acho que o quinto maior artilheiro desse tipo de competição brasileira, e essas competições de fora também, me colocam aí como o quinto. Mas, realmente, essa marca de artilheiro, hoje, até hoje, né? O maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, é claro que eu joguei mais campeonatos, mas eu falo para os caras, joguei mais campeonatos, mas também era bom para fazer gol. Então, acho que uma coisa levou a outra. Então, essa marca de 190, hoje, o mais próximo jogando é o Fred, acho que com 154, um negócio assim. Então, já tem aí, eu parei em 92, já tem algum tempo, né? Já dando um salto aí para o momento atual, você acha que o Neymar alcança o Pelé nesse número de gols para a seleção? E eu sempre faço questão de dizer que é o número de gols, né? Que ninguém compare o futebol do Pelé com o do Neymar. O Pelé, acho que para todo mundo, o Pelé é o único, assim, dentro dessa linha de talento, de gols, de tudo, né? Mas eu acho que serve para o Neymar projetar essa coisa de marca de gols, né? Acho que dentro da seleção, acho que ter uma referência de onde ele saiu também, né? Foi do Santos e ter o maior jogador de todos os tempos com essa marca a ser batido. Então, ele pode brigar por isso e acho que é um direito também. E fica nisso, né? Dos gols, é claro que ele é talentoso, mas a gente não tem o que ficar comparando, que não dá para pensar nessa coisa. Ô, Roberto, eu ia fazer uma outra pergunta, mas me veio algo na cabeça. Você jogava com a 10, a gente falou do galo aqui com a 10, e falta hoje, quase em todos os times do mundo, um camisa 10. No Brasil, então, é uma escassez só. Por que falta o camisa 10, Roberto? Aquele que pensa o jogo e que também chega para fazer o gol. Esse jogador, acho que a maior referência que a gente tem, que foi da minha geração, realmente foi o Zico, né? Que é o jogador que atuava como o tipo, o meio esquerda, né? O cara que chegava para ou fazer o gol, para meter uma bola para o centroavante. E eu, nesse primeiro momento, e eu posso dizer quase 10 anos, eu joguei como centroavante, e depois que eu comecei a sair um pouco mais da área, e eu lembro que essa coisa aconteceu nesses torneios da Espanha, onde o Otto Glória, que era o técnico, me pediu isso, exigia que eu não fique preso dentro da área, porque senão os caras vão te marcar e você não vai fazer nada. Sai para jogar, para participar, e eu adorei, né? Foi um negócio assim que eu, depois de 10 anos, redescobri uma outra função também dentro do campo, e foi muito legal. Mas esse camisa 10 que a gente fala aí, que aí você vai de casa, Zenon, Zico, e muitos outros considerados meias de ligação, mas que também faziam muitos gols, era aquele meio esquerda diferenciado. Hoje, a gente não tem isso na seleção, e hoje nos clubes, o que você vê é uma outra forma, no meu modo de ver, de atuar, de uma participação, de uma aproximação maior, um jogo, vamos dizer, um pouco mais rápido, mas sem você olhar e pensar e falar, tem três, quatro, cinco jogadores no Brasil, ou até no mundo também, que façam essa função, né? Essa coisa de chegar, de meter uma bola e fazer gol, chegar, tocar para um, para outro, abrir um espaço e proporcionar ao centroavante um outro jogador. Antigo, meio esquerda, o cara é meia ponta de lança, então a gente está carente disso, né? Desse jogador. O Neymar tem uma característica diferente, um pouco dessa, no meu modo de ver, ele é um jogador super inteligente, de velocidade, começou um pouco mais pelo lado, hoje se fala muito nisso, de lado de campo, mas... E depois ele foi para uma função até dentro da própria seleção, entendeu? Ele foi colocado para fazer esse meio aí, mas ele é... Dentro daquilo que eu entendo e que eu vejo desse antigo jogador de meia, de ligação, ele não faz a mesma coisa, no caso, ele é jogador de velocidade, ele faz gol, ele sabe fazer gol, ele drible, ele não é aquele jogador que, vamos dizer, que mete uma bola, entendeu? Ele está sempre aparecendo, ele faz até isso, mas não é, vamos dizer, a maior qualidade dele, que é o talento arrancada e os dribles que ele dá, mas dele em direção ao gol. A gente vê, né, Roberto, linha de três, linha de quatro, volantes, eu estou vendo o treinador de volante jogando, e o treinador... O treinador de lado de campo e tal, esse negócio, e aí você fica pensando e olhando, eu até brinco com o meu filho aqui, e aí eu falo para ele, assim, eu lembro os caras da minha geração, e daí ele fala para mim, mas vocês dois teriam muito mais dificuldade, teriam muito mais... Seriam muito mais marcado e tal, aí eu brinco com ele, a diferença para a gente era que antes da bola chegar, a gente pensava antes, então essa coisa, você ou sai de uma marcação, ou você procura, procura esse teu espaço, e claro que o que hoje você vê, e que se fala em condicionamento físico e tal, que olhando até, acho engraçado que é bem diferente da nossa época, mas se você tem talento e qualidade, e aí você está vindo para esse mundo agora, para esses anos agora, como jogador, mas com o talento daquele tempo, com certeza você estaria se adaptando rápido, e aí poderia até ser, vamos dizer, mais diferenciado do que o que nós temos hoje no futebol brasileiro, no futebol mundial. Tá certo. Agora, Roberto, me fala uma coisa, já que a gente está falando de seleção, o que é que você acha dessa seleção do Tite, se o Tite tem a possibilidade da conquista na Copa do Catar, a gente chegou ali contra a Bélgica na última Copa, ele vem fazendo um trabalho coerente, mas às vezes parece que falta esse 10 que a gente está falando, tudo fica em torno do Neymar, eu queria um pouco da tua visão sobre isso. Eu acho, eu penso dessa forma, acho que o Brasil precisa produzir aí esse jogador de meio, voltar no tempo, falar desse meio esquerdo, mas esse cara que aproxima, mas que possa ter a condição e o talento de meter uma bola, de segurar uma bola, de enxergar um espaço para ele ou para os outros jogadores. Então, eu acho que a gente tem uma carência hoje dentro do futebol brasileiro, para você pensar, quem é o cara? Vai ficar pensando aqui, vai ser difícil, você achar esse, que a gente fala aí, que é esse meia de ligação com o ataque. então, hoje, eu torno a dizer, acho que, taticamente, o Tite tem esses jogadores que a grande maioria vive e joga fora do país, mas nem por isso deixa de buscar, de se dedicar, de ter a vontade de vencer com o Brasil, mas eu acho que é a carência individual desses jogadores que está faltando e, em alguns momentos, o Brasil, por incrível que pareça, acho que deve voltar um pouco mais à sua origem, porque a gente está jogando muito, igual a todo mundo, e os caras estão jogando desse jeito há 50 anos, e nós estamos acompanhando isso. Parece que os europeus sempre procuram um habilidoso e o brasileiro procura copiar o futebol chato dos europeus de dois toques na bola, porque eles não têm habilidade. Me parece isso, e o europeu busca exatamente o contrário, que é o cara que sobressai lá, a Argentina. Esses dias, eu entrevistei o Zé Elias, ex-volante do Corinthians, e o Zé falou um negócio interessante para mim. ele falou que desde que a Argentina perdeu o Maradona na seleção, eles foram obrigados a se organizar taticamente, porque eles não tinham mais essa referência para jogar a bola para o cara pensar. Então, por isso, eles se organizaram um pouco antes até que os brasileiros. Interessante esse pensamento, né? É, mas eu até entendo isso, mas se você pegar aí a Argentina, ele se organizou dentro das Copas, num período, em 1978, ele tinha o Camps como referência e um centroavante que fazia bem essa função diária, e era um time que sempre foi um time que tecnicamente tinha alguns jogadores com muita qualidade. de hoje, vendo a Argentina jogar em cima disso, você tem o caso do Neymar diferenciado, é o caso do Mestre também, super diferenciado e que faz muitas das vezes as coisas acontecerem. Mas, e aí a Argentina há algum tempo não ganha, entendeu? Nenhuma competição, nada de importante, entendeu? em que ela esteja disputando. Então, eu acho que também, hoje, a Argentina tem o Mestre e a Argentina tinha o Maradona, mas tinha outros jogadores, tinha o Marguilhas, tinha o Passarela, e tinham outros atletas. Então, o que eu vejo é isso, o que está faltando, tendo uns técnicos do Brasil e do mundo, entendeu? Essa coisa de, ah, o cara joga assim, eu vou jogar assim também, entendeu? O Brasil, que era referência para todos eles, e hoje todo mundo fala do Guardiola, né, dessa coisa maravilhosa, do toque de bola e tal, não sei o quê, e muitas das entrevistas dele, ele mesmo colocou que olhou isso em cima do futebol brasileiro, e que nós invertemos, nós procuramos agora nos adaptarmos ao que é o futebol de velocidade, de corrida e de marcação, e aí, quando você tem um time, como referência hoje aqui no Brasil, um time como o Flamengo, que tem no setor de meio campo e ataque jogadores acima da média, acima da média que eu quero dizer, reúne quatro, cinco jogadores com muita qualidade técnica, e aí faz a diferença em muitos momentos, perdem às vezes para um time ou outro, mas conseguem ter resultados em cima daquilo que vem sendo traçado, mas muitas das vezes em cima do talento individual dos jogadores, então, nem todo mundo vai ter condições de fazer um time com quatro, cinco jogadores de muita qualidade, então é nesse sentido que todo mundo está caminhando para essa coisa da aplicação tática, daquilo que eles consideram que vem a ser a salvação e a solução, e aí o Brasil, o futebol brasileiro entrou nessa também, entendeu? se nós, até em cima disso, taticamente jogar um pouco igual, mas que se tivesse condições de botar três, quatro jogadores com mais talento, acho que o Brasil e o futebol brasileiro poderia render muito mais. Roberto, vamos mudar um pouco de dentro para fora de campo, você falou do Flamengo, vamos falar um pouco do seu Vasco, esses dias para trás aí, a torcida com uma faixa ameaçando jogadores de morte, uma coisa assim abominável, que a gente não quer mais ver. Teve um drone, né? É, um drone com uma faixa dizendo que o Vasco era mais importante que a vida dos jogadores numa clara ameaça ali à integridade física deles. Você vê alguma luz no fim do túnel para o Vasco dentro e fora de campo, Roberto? Você já teve tanto lá dentro e fora também? É, é claro que vejo, vejo pelo aspecto não só como ex-jogador, como o clube que eu gosto, que eu respeito, mas vejo com preocupação também essa situação, tanto da parte, no que diz respeito à parte administrativa e das pessoas que estão, que estavam em volta de uma situação ou outra, dando como exemplo, o Vasco num período de eleição tem cinco candidatos, quatro candidatos, o que não é uma coisa muito normal, né? Dentro de, é claro que é bem democrático, bem aberto, é um direito, mas acho que isso divide muito internamente e isso cada um puxa um pouco por um lado. Acho que essa situação do torcedor cobrar e desse tipo de ameaça, entendeu? Acho que é uma coisa que vem, no meu modo de ver, até um pouco direcionada por alguém do outro lado, né? mas sou totalmente contra qualquer tipo de atitude nesse sentido, acho que as pessoas têm que ir acima de tudo e se respeitarem e ninguém tem o direito de se está bem ou não, tem que melhorar e acho que, eu também acho que tem que melhorar e que tem que buscar agora com ameaças, acho que essa coisa não resolve, entendeu? E acho que não é esse o caminho. Então, estou torcendo para que as coisas possam melhorar no que diz respeito dentro do campo e também fora dele. É claro que nem sempre aquilo que você pensa e deseja e quer outras pessoas estejam pensando igual, mas eu acho que ninguém tem esse tipo de direito de chegar e de ameaçar ou fazer qualquer tipo de coisa para que os resultados possam acontecer. acho que o trabalho passa por essa reformulação administrativa, por recuperar o clube financeiramente e, em cima disso, fazer esse trabalho não só de renovação, mas de trazer jogadores que possam realmente representar o Vasco dentro do campo e representar bem. É isso que eu espero que possa realmente acontecer. e que as pessoas que hoje estão na direção e aqueles que estão fora possam pelo menos dialogar e se respeitarem, porque todo mundo fala em muitos momentos que são vascaínos e acho que a forma de demonstrar isso em alguns momentos é você ou querer ajudar ou então não atrapalhar. Roberto, já que a gente está no assunto política de dentro do futebol, qual a tua opinião sobre a saída do presidente da CBF, o afastamento dele, essa liga nova que os times estão falando que vão construir já não é uma coisa nova no Brasil, já está na cabeça de muita gente há muito tempo, queria te ouvir um pouco sobre isso. Isso já teve lá atrás, teve essa coisa do clube dos 13 e tal, essa coisa toda dentro do futebol. Acho que o que tem que ser feito é sempre com o objetivo de melhorar as coisas dentro da relação institucional de CBF ou dentro das propostas ou dos clubes que vão estar participando e aí se caso isso vier a acontecer a gente tem que buscar de uma forma bem transparente e bem equilibrada sem puxar para cá ou direcionar para o outro lado. Entendeu? A CBF tem uma função pelo menos teoricamente o que a gente entende de que as pessoas estão ali para desenvolver e representar, ser os representantes dentro dos clubes brasileiros da primeira, segunda e terceira divisão. então o que eu acho dentro de tudo isso é que tem sempre que haver um debate um diálogo para que se possa tomar qualquer tipo de decisão. Na primeira com os 20 clubes e tal ou com os clubes que estão ali da primeira da segunda entendeu? E da própria terceira mas da primeira e segunda para que você tenha um caminho melhor para lá na frente você cobrar ou do clube ou do seu representante entendeu? Para que as coisas realmente possam ter um caminho mais claro para todos nós. Hoje o Brasil está muito assim das coisas de você fala acusa uma pessoa e daqui a pouco a pessoa tem que se defender e tem que justificar o porquê daquilo que está sendo feito e como foi feito. E o futebol além desse lado dessa vertente de administração tem esse outro lado da paixão que entra e que mexe com todo mundo o torcedor e com as pessoas que estão dentro desse processo do futebol não só aí não é só do Brasil e do mundo é FIFA por onde você passa e vê você tem em alguns momentos tem problemas então o que eu vejo em tudo isso cara que eu acho que é o caminho são as pessoas que estão no futebol e acima de tudo são seres humanos acho que independente de clube acho que as pessoas tem que respeitar aquilo que está traçado e buscar de uma forma bem clara e transparente entendeu acho que ninguém está ali para se beneficiar ninguém está ali para ajudar a, b ou c eu acho que o importante é isso entendeu porque muitas das vezes as pessoas como eu falei te julgam porque me julgaram dentro do Vasco falando da minha administração se eu for entrar aqui no mérito de o que eu peguei o que eu deixei entendeu as pessoas vão ver que a coisa não é bem assim mas eles falam né então essa semana que passou agora para ter uma ideia a gente fez um trabalho naquela época fez uma equipe cumprimos obrigações entendeu da instituição do clube e tal e que muitas das vezes as pessoas lembram só das coisas negativas então faz 10 anos que o Vasco ganhou a Copa 10 anos que o Vasco ganhou a Copa do Brasil e aí quando o Vasco ganhou a Copa do Brasil foi considerado uma das melhores se não a melhor administração do clube aí quando você perde você não você é taxado como uma administração ruim então são coisas que acontecem dentro do futebol que entra essa coisa da paixão e muitas das vezes não chega a razão que é claro que a gente tem que eu estou dizendo eu fui jogador tem que conviver com essa coisa da paixão com essa coisa de de maracanã lotado de casa cheia de jogo de emoção mas a gente tem que ter também um pouco da razão para que as coisas possam realmente acontecer da melhor maneira possível Roberto você é um cara que foi muito elegante dentro de campo jogava com classe e é muito elegante para falar também e eu sempre quis te dizer isso você foi muito corajoso quando você assumiu o Vasco contra toda aquela dinastia do Eurídico eu nem quero entrar muito em mérito porque as pessoas já sabem disso mas eu acho que aquilo foi um ato de coragem sua até de ousadia porque não era fácil naquele momento é verdade às vezes as pessoas me perguntam você se arrependeu não é que me arrependiam eu acho que eu tentei ver o Vasco e tentar mostrar para as pessoas como era o Vasco e como poderia ser o Vasco dentro daquilo que eu enxergo dentro daquilo que eu entendo e dentro daquilo que eu ao longo da minha vida fiz dentro do Vasco que sempre foi respeitar a instituição respeitar as pessoas que estavam ali independente de gostar ou não eu acho que tem atitudes e tem coisas que você você tem que tomar mas tem situações que você tem que preservar e respeitar porque o Vasco no meu caso o Vasco não foi feito só do Roberto foi feito de várias gerações que vieram lá de trás que construíram São Januário e que fizeram os times que fizeram o expressinho o express da vitória fizeram e tiveram grandes jogadores então acho que acho que tudo isso faz parte da história do clube e o que eu sempre busquei foi foi mais do que nunca preservar e respeitar essas pessoas que passaram e respeitar as pessoas do futuro do Vasco também gerações porque como eu falei eu não joguei um ano no Vasco não joguei dois eu joguei praticamente quase 20 anos e aí eu vivi tudo do Vasco vivi conquistas derrotas falaram em dias falaram atrasados mas sempre com com muita dedicação respeitando as pessoas mais velhas respeitando aqueles que estavam ali quando eu cheguei que me ajudaram e que depois eu busquei ajudá-los também a essa geração que vem que estava começando então eu entendo que a vida da gente é isso é uma troca e essa minha troca com com as pessoas que acho que é fundamental e com a instituição porque a instituição são as pessoas as pessoas são a instituição foi sempre muito verdadeira muito clara e que muitas das vezes quando você faz essas coisas você às vezes você chateia se magoa entendeu mas acho que no fundo no fundo acho não eu tenho certeza que eu acho que cumpri o que tinha para ser cumprido a minha etapa esse questionamento de ser presidente e não ser presidente dizer que eu me arrependo não não me arrependo não mas se eu soubesse que realmente as pessoas iriam enxergar de uma outra forma assim como eu falo hoje hoje se eu puder ajudar o Vasco em alguma coisa eu vou estar lá se eu não puder eu estou na minha casa mas continuo mais do que nunca torcendo para o sucesso do clube que realmente me proporcionou me deu toda a condição e que também acho que retribuí dentro e fora do campo me dedicando ao máximo para que as coisas realmente pudessem acontecer Roberto Dinamite a proposta aqui era um bate-bola a gente ficaríamos aqui uns três dias começando se deixar eu fico falando para caramba pode cortar eu quero te agradecer porque para mim e para o lance para quem te ouve sempre é uma honra ter um camisa 10 como você ser camisa 10 dentro e fora de campo viu Roberto muito obrigado se cuida aí nessa pandemia a gente já conversou um pouco antes se você quiser deixar um recado final aí a palavra é tua até em cima disso dessa pandemia essa situação que nós estamos vivendo e que está no mundo todo mas a gente falando a nível de Brasil acho que mais do que nunca nós temos que estar temos e dever de estar nos cuidar bem e tomar vacina eu já tomei a minha segunda dose e tal os usos de máscara lá o álcool porque as pessoas acham que não vai acontecer nada e tal e muita gente nós perdemos muita gente perdi amigos perdi pessoas próximas entendeu e que isso não é uma brincadeira então vamos fazer tipo como se diz o deverzinho de casa nos cuidarmos um pouco mais de ficar um pouco mais em casa ficar com a família sair o necessário né tomar essas medidas que um acha que não tem que fazer e outro mas acho que é de cada um e eu me coloco sempre assim é a minha mágica minha carazinha entendeu meu álcool nem nada de estar indo para me convidam para algumas coisas mas nesse momento eu estou preservando não só a minha vida mas das pessoas também como eu falei lá atrás eu peguei não sei como mas peguei mas eu me preocupo com os outros também me preocupo não só com a minha família mas com com pessoas que eu gosto e pessoas que eu também não conheço então é isso eu acho que a gente tem que fazer como se diz na dívida o dever de casa eu como ex-atleta com uma pessoa que viveu vivo da minha saúde acho que eu consegui sair dessa porque ainda tem aquela coisa do lado do futebol do atleta o que me conseguiu manter aqui junto com todos vocês então é isso que a gente continue a nos cuidar a buscar de uma forma mais equilibrada ficando mais em casa mas também buscando quando for possível as coisas que se fazem necessárias para que a gente possa se manter legal obrigado Roberto tá bom irmão volte sempre aqui o espaço está aberto tá legal tá bom será um prazer estou por aqui tá bom fica com Deus o top o tá bom o 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 Legenda por Sônia Ruberti